Estamos indo filmar para vocês o que sobrou do Águas Claras de Rolândia O alemão disse que é por ali O alemão disse que é por aqui Estamos indo lá Ali um pica-pau do topete amarelo Chegamos Está fechado Não tem ninguém para nos atender Vamos filmar aqui do lado de fora Esse clube aqui nos anos 80 foi a sensação Eu sou sócio Cidade inteira de Rolândia, região Entrada de sócio Piscinas Está fechado Piscinas gigantescas Lá tem umas galinhas, está vendo? Tem alguém cuidando aí O que foi? O que foi? Fechado Olha lá Olhem só Temos ali cachorros Galinha Olhem só O que é isso? É pessoal, não vai dar para filmar, tudo fechado. É pessoal, não vai dar para filmar. Vamos atender aqui, vamos ver ali do outro lado. Estamos encerrando por aqui esse vídeo, espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem o like, compartilhem, inscrevam-se no canal.